Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Ketiafina. Aprovada em 97, tem as marcas Ketopax, Ketiel, Ketipin, Ketros e Serokel. Ele é um antipsicótico com maior afinidade para 5HT2A, D4D2D1 e menor para histamínico e alfa e muscarínico. Ele tem maior seletividade pelo sistema mesolímico, com menor efeitos estropiramidais, distonia aguda e alta prolactina. Comparado a outros, tem menor afinidade pelo receptor D1 e D2 e maior para 5HT2A. Indicado para esquizofrenia, mania aguda, depressão bipolar e manutenção do TAP. Pico de concentração de 1 a 2 horas, ligação proteica de 83%, meia-vida de 7 a 12, biodisponibilidade 100% em 1 hora e meia, enzima CYP3A4, 1 a 2, 2 a 9. Início de 50 a 100mg, máximo 800, aumento gradual de 100mg de. Efeitos são boca seca, hipotenção, aumento do peso, triglicérides, colesterol e cuidado com hipersensibilidade.